O complicado é estar longe da família e dos amigos, sem dúvida nenhuma. Isso é a parte mais difícil. Não é que eu não saiba lidar com isso, eu lido bem, por acaso. Eu gosto de estar nos meus momentos de descanso. Eu gosto de estar na minha, tranquilo, na minha casa, tranquilo. Mas custa muito estar longe da família e dos amigos. Ao passar do tempo, obviamente, vai custando cada vez mais. Mas não vai faltar a oportunidade de nos vermos. E hoje em dia, também, temos que ver o Reverso da Moeda. É muito mais fácil com as redes sociais. Numa videochamada, FaceTime, qualquer coisa, tu estás muito mais próximo, entre aspas, do que antigamente. Antigamente, os jogadores imigravam e não viam a família, não é? Hoje em dia, não. E em relação à experiência aqui, estou a adorar. É um campeonato muito bom. Venho a confirmar que é, com certeza, um dos melhores campeonatos do mundo, não é? A par do campeonato alemão. E estou muito contente porque... Eu digo muito isto desde quando eu era mais novo. Quando jogas contra os melhores, melhores jogadores e melhores treinadores, tens muito mais possibilidade de continuar a crescer e evoluir. E é isso que eu quero. Eu quero continuar a crescer até o final da minha carreira, estar num patamar bom. E ser fiel ao que sou. Ser fiel ao que o Paulo Moreno meia. Será complicado não deixar o Benfica? O clube de sempre? Custa porque também não escondo ninguém ao meu clube do coração. Eu desde que me lembro que sou do Benfica. Eu no meu bairro só era Benfica e a partir do momento que entrei no Benfica, tornei-me ainda mais benfiquista do que aquilo que eu era, não é? Claro que custa. E são 19 anos. Eu tenho 32. 19 lá é muita coisa. Então, claro, custou. Mas pronto, eu fiz uma luta. Eu não gosto muito de pensar nas coisas depois de elas acontecerem. Eu sou uma pessoa que, da questão mais simples à mais complexa, eu penso muito a ter uma artesia decisão. Mas a partir do momento que eu tomo essa decisão, para mim, já era passado. Hoje em dia sou benfiquista, claro. Apoio o Benfica no futebol e a todas as modalidades, obviamente. Mas agora, na parte do meu trabalho, que é o meu trabalho, não é? Mas agora, na parte do meu trabalho, que é o meu trabalho, não é?